Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos ao meu canal, um abração acolhedor a todos. E hoje estou aqui para falar sobre bromélias. Eu estou aqui com a neoregélia, que é esta aqui, e com a guzmânia, que é esta aqui. Nós temos aqui, pessoal, uma neoregélia que possui as suas folhas modificadas, suas folhas brácteas modificadas, e uma que não foi modificada. Só que tem uma coisa, esta aqui, mesmo com suas folhas modificadas, vermelhas, chamativas, não foi polinizada pelos insetos, embora ela não tenha florido totalmente. Você vê aqui, ainda não se formou as suas sementes. E esta aqui, que é mais velha, mas as suas folhas não conseguiu a tonalidade avermelhada, chamativa para os insetos, já foi polinizada e já possui sementes. Agora, por que isso aconteceu na mesma planta? Porque esta planta estava virada para a parede, enquanto esta recebeu os raios ultravioletas do sol, e ficou nesta cor, neste tom de cor. Então, ela necessita, para ficar neste tom de cor, uma claridade de 50%. Ou seja, ela está debaixo de uma tela de 50%, recebendo 50% de luz do sol. Nós temos aqui a neoregélia, que possui a coloração bem tensa, está florindo, está com um tamanho de folhagem bem interessante. Enquanto esta não floriu, o tamanho das suas folhas estão bem entanguidas, e suas folhas não têm a coloração intensa como esta. Por que? Porque esta aqui foi plantada em um vaso que comporta e beneficia as suas raízes, ou seja, as suas raízes conseguem se ramificar e ficar maiores e absorver mais nutrientes para a planta. Porque todas estas plantas foram adubadas da mesma forma. Mas esta aqui ficou em um vaso menor, ficou em um vaso menor, e as suas raízes não conseguiam absorver, crescer para absorver nutrientes suficientes. Esta daqui também não estava recebendo a mesma quantidade de sol que esta recebeu. Então, esta aqui conseguiu ficar nesse tom de cor e florir, e esta aqui não conseguiu ficar num tom de cor mais atraente e não floriu, apesar de todas elas terem a mesma idade. Ok? Então, pessoal, 50% de sol nas suas bromélias, e adubação macro, micronutrientes, se necessário colocar uma mistura de esterco com fibra de coco para melhorar o seu substrato, renovar o seu substrato. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só comentar que eu tirarei a dúvida para vocês aqui. Ok? Muito obrigado, até mais, e um abração a todos.